E aí galera, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje, BNG Drive, série de corridas. É isso aí. Nós vamos fazer uma corrida na terra, beleza? E vamos fazer outra corrida no asfalto, tá? Essas corridas são mods, tá? Não são próprias do BNG. Eu peguei direto lá na página do BNG Drive, tá? Então quem quiser instalar esses mods de corrida, eu acho bem bacana. Fechou? Nunca corri nesses dois mods de corrida, vai ser a primeira vez, tá? E isso aí, se vocês estão gostando do canal, não se esqueçam. Se inscrevam no canal, deixem o like e assinem as notificações aí pra receber os vídeos novos que saem de segunda a sábado. Beleza? Meu canal de lives tá aí embaixo no linkzinho, fechou? E vamos nessa, vamos correr. Ó o motor o carro tem. Bastante motor. Agora é só ter bastante controle também, né? Olha que a terra desliza bastante. Caraca, tirei a tração dianteira. Vou passar. Não passei. Ui, ui, ui. Droga, tá apertado aqui. Não conseguiu desenvolver o carro. Ai, me joguei bem aqui pra parede pra não dar treta. Passei eles. Agora é me manter. Ai, ai, ai. Isso tá parecendo um salto. Isso é um salto. Vai dar ruim. Quase deu ruim. Ou entortei o volante um pouco, sei lá. É, eu entortei um pouco o volante. Tá bom, faz parte. Faz parte da corrida de rali, né? O carro nunca sai inteiro. Manter o controle sempre, porque eu tô andando lá de precipício, então... É um erro. Nós perdemos a corrida. Opa, parece uma reta longa. Um pé no acelerador e outro no freio. Puxei a quarta. Agora que dá ruim, brisada. Agora que dá ruim, mano. Voltei pra terceira. Questão de medo, na verdade. Nem sei onde estão os outros competidores. Vira. Beleza. Ai, ai, ai. Eles estão bem pra trás. Isso é ótimo. Dá bastante vantagem pra corrigir qualquer coisa que aconteça. Ah, 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 acelera um pouco. Tem que cuidar que a tração vem com a aceleração aqui. Vamos lá. Nossa, se eu tivesse vindo rápido demais aqui, eu teria passado reto. Isso é certo. Vamos reduzir. Vamos lá. Completado. Isso aí. Reitoria, aprovamos. Próxima corrida. Isso aí, manos. Próxima corrida. Asfalto. Vamos ver o que pode ser do nosso carro. Parece um V8. Não sei contra quem a gente está correndo. Não, acho que a gente está correndo contra jipe, caminhoneta e mais alguma outra coisa lá na frente. Enfim. Como eu disse, nunca fiz essas corridas. Vamos nessa. Outra passeia. Largaram antes? É, me dei mal. É, me dei mal já. Vai dar ruim, vai dar ruim mesmo, é, sobrou muita coisa não, tá bom, vamos de novo, agora vai dar bom, vai ganhar em segundo, ih, segundo deu ruim, nossa senhora, um já ficou, preso no poste, tem uma van na corrida também, sai, 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 nossa, parece que tem um motorzinho bem forte, ué, meu motor dançou, por que meu motor tá estragando, ai, 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 o que é que é isso, se arrebentaram, ah, mentira, que a curva era pra cá, velho, sai, cara, ah, meu carro apagou, deu tudo errado, eita, o maluco tinha um nitro ali, hein, ah, fala sério, nossa, que isso, eu não consigo nem ver direito, ah, perdi, feio essa, o cara tinha até nitro naquele carro, dinheiro, tira, ih, oito de nove, é, se eu perdi, é, dancei, beleza, vamos de novo, agora vai dar bom, agora eu larguei certo, olha lá, vamos se matar, eu não, nossa, dessa vez eu vou ganhar, vai, bora, caraca, foi muita loucura ali, hein, uuuh, ainda bem que eu corrigi o rolante ali na hora, hein, aê, ah, dessa vez vai dar bom, o motor aqui se exploda mesmo, ih, olha o vazando, tomara que ele aguente, ai, ele de frente, ah, meu avô é com tudo, se der, ai, ai, eu não posso perder o carro, eu não posso perder o carro, passa a linha de chegado, uh, passei a linha de chegado, ai, 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 eu ia precisar ir no meio do carro, eu estourei o carro, beleza, é isso aí, rigorizado, espero que vocês tenham gostado, mano, valeu e até a próxima, tchau, tchau,